muito bem pessoal estamos aqui hoje para responder dúvidas sobre investidores iniciantes pessoas que estão começando agora mas eu quero lembrar todos vocês aqui de acessar a planilha gratuita aqui controle controle seus investimentos em fundos imobiliários e também principais erros do investidor iniciante como evitá-los então é importante vocês baixarem aqui tá na descrição do vídeo vale conferir o material feito com muito carinho para todos vocês tá bom então muito bem pessoal lembro também todo mundo de assinar e o canal compartilhar com os amigos e vamos lá hoje eu trouxe dez questões aqui vamos vamos trabalhar cada uma delas aqui de uma maneira muito clara e objetivo para que o investidor iniciante possa se sentir também confortável em investir em fundos imobiliários vamos lá o que devo ler para começar a investir é uma boa pergunta é nós temos aqui dois livros que alguém a sul no fundo imobiliário e 101 perguntas e respostas mas há outros fundos também a gente sempre fala sobre eles no nosso instagram do andré bassi do losnac do rony mendes então tem vários materiais vários e-books também que vocês podem baixar aí com relação a esse assunto porém eu acho que todo investidor iniciante ele deve pelo menos aí lê o um ou dois relatórios gerenciais sobre o fundo que ele está querendo investir eu acho que o relatório gerencial é sim uma boa uma um bom exercício para que ele possa entender melhor a sua estratégia de investimentos tá bom 10 fundos imobiliários de diferentes setores é uma diversificação suficiente boa pergunta também eu acho que para o investidor iniciante é sim uma boa diversificação você vai com certeza acessar vários setores vários segmentos lembrando que às vezes como são dez setores diferentes você vai ter que por dez tipos também né vai ser algum de papel algum fofe desenvolvimento é é laje é logístico então você vai ter que avançar nos tipos também não só nos setores então são setores e tipos tá bom para você conseguir fechar mas acho que o mais importante eu gosto de reforçar é que 10 fundos imobiliários como você tá colocando bem diversificados ele resolve bem aí o problema para quem tem uma carteira aí até 20 porcento do patrimônio em fundos imobiliários vai ficar mais ou menos 2 porcento em cada em cada fundo então tá de bom tamanho na mão se você tiver mais do que 20 até vir entre 20 e 50 porcento do seu patrimônio acho que você pode pensar no número mais próximo de 15 e acima de 50 porcento do seu patrimônio total em fundos imobiliários uma coisa mais próximo de 20 fundos imobiliários não teria problema não tá bom quando eu digo mais próximo pode ser entre uma coisa e outra também e não é uma regra absoluta é só uma eu acho que é uma forma que você tem de saber se você está bem diversificado ou não eu tô olhando muito mais pelo percentual né para não ter uma exposição muito alta em nenhum a fundo tá bom por melhor que seja importante ter esse cuidado até que dia preciso comprar um fundo imobiliário para receber no próximo mês os dividendos essa pergunta é recorrente é fácil de responder é até o último dia com né então que que é o dia com a o direito aí de receber os rendimentos a partir do próximo dia que é anunciado os dividendos você fica então ex-dividendos como é que eu sei tem vários sites status investe fiz tantos outros fãs explora e tantos outros que você consegue ver a data de anúncio de cada um dos fundos né normalmente é o último dia útil mas não são todos os fundos não tem vários que ali no quinto dia útil alguns no décimo oitavo décimo dia útil então depende aí não tem essas tabelas nesses sites como eu falei reserva de oportunidade a favor ou contra bom não é uma pergunta eu diria que tem resposta absoluta eu acho que é individual isso daí mas eu entendo que sim tá bom acho que reserva de oportunidade é uma forma que você tem de manter um bom caixa quando surgir oportunidades de aquisições você vai aproveitar o mesmo de uma de uma emissão de cotas então você manter um dinheiro no caixa o quanto disso é que eu não sei te responder lembrando que essa reserva de oportunidade ela não é aplicada em renda variável ela é aplicada em renda fixa né então para você não ter nenhum risco aí de oscilação de mercado quando vender um determinado fundo imobiliário é uma excelente pergunta também eu sou a favor de uma revisão semestral ou no máximo anual né então você nunca deve passar um ano sem olhar sua carteira fazer uma avaliação e saber se o fundo vem cumprindo aquilo que se propôs se o gestor está cumprindo aquilo que ele se propôs a fazer e eu acho que o mais importante da troca é quando você olha para o lado e vê um fundo que tem uma relação de risco retorno melhor ou seja o fundo é mais bem administrado tem um retorno melhor tem um risco menor e você não tem investido e no outro aqui do lado que você está comprado você tem mais risco uma gestão talvez não muito aderente e está recebendo menos então acho que esse é um ponto importante importantíssimo de se avaliar risco retorno é muito importante que é risco retorno sintetiza o preço que tá se pagando então a gente só fala do preço 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 mas quando você coloca na conta o risco retorno o preço fica mais fácil de você saber se está coerente ou não para a estratégia do fundo tá bom é qual a diferença entre resultado e distribuição excelente pergunta o resultado é aquilo que o fundo apurou dentro do mês e distribuição é quanto efetivamente ele redistribuiu então vamos lá o fundo apurou um resultado de um real e distribuiu 90 centavos ele acumulou 10 centavos de reserva tá bom vamos pensar o contrário agora o fundo teve um resultado de 90 centavos e ele distribuiu um real então ele usou 10 centavos da reserva muito cuidado as pessoas usam queimar caixa tá queimando patrimônio cuidado esses são resultados acumulados em alguns casos você pode tentar linearizar distribuição gestor tenta linearizar distribuição às vezes um mês vai ser mais outro menos mas sempre no fechamento do semestre ele precisa ajustar isso não é distribuição de caixa propriamente dito porque caixa seria amortização e não é a gente está falando de rendimentos então não confunda a reserva acumulada com amortização de caixa são coisas completamente diferentes nos fundos imobiliários esses esses comuns que a gente está acostumados acostumado a investir eles não queimam caixa propriamente dito porque senão isso teria que amortizar e não é comum isso acontecer tá bom até quando é interessante pagar ágil um fundo de papel também uma resposta que é muito pessoal para não deixar você sem um número eu acho que alguma coisa ali entre 10 por cento 15 no máximo seria razoável tá bom sempre você tem que fazer a conta se o fundo paga inflação mais sete quando você paga 10 por cento de ágil você não tá recebendo mais inflação mais sete é menos menos 10 por cento eu seria o equivalente a 6.3 se você começar a pagar ágil demais você vai perdendo todo esse prêmio é que que é que a grande vantagem do fundo de papel então é lembrando sempre também que a grande vantagem do fundo de papel que eu vejo hoje é que a maioria das emissões são feitas a patrimonial então mesmo que você tem ali uma posição que você paga um pouquinho mais caro tá desconfortável nas novas emissões naturalmente você vai equilibrar isso e logo logo esse suposto caro aí foi diluído tá bom então essa é uma 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 orientação eu nem queria uma sugestão porque há também quem queira guardar a emissão pública e esperar o acesso direto pela pública então veja não é uma resposta absoluta mas é aqui um caminho que normalmente as pessoas tomam tá bom existe um filho para se manter em carteira com 15 ou 20 anos eu acho que sim desde que você revise tá bom eu acho que é perfeitamente comum quem investe já mais tempo com certeza tem fundos imobiliários que já tá há mais de cinco anos sete anos na carteira e lembrando que quem veste há muito 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 mais tempo tem fundos imobiliários com 20 anos de existência então possivelmente tem pessoas que já carregam esses fundos há muitos anos tá bom então a mesmo que fique 10 15 20 30 anos não deixe de revisá-los é aquilo que eu sempre falo tá bom quando saber que as taxas cobradas são altas é quando você começa a não ver mais nenhum benefício daquela taxa mais alta portfólio não é bem diversificado não cresce não tem nenhuma ponta de estruturação e originação interna que justifique essa taxa mais alta não tem um relatório gerencial de fato que te passa confiança o gestor não consegue repor as áreas vagas não consegue comprar crise com taxas melhores do que a média do mercado com uma relação de risco retorno melhor do que o mercado então quando você começa a pagar mais caro para não ter nenhum benefício não tem sentido nenhum né e a última pergunta ainda compensa comprar fundos passivos essa é uma dúvida bem recorrente dos investidores iniciantes né mas eu diria que hoje é o grande problema do fundo passivo é assim quando você olha ele isoladamente é um bom negócio em alguns casos né eu falo que o fundo passivo aquele fundo comum monotivo monimóvel ou ou que tem assim uma quantidade não tem a estratégia da gestão é limitada né esses fundos ou eles dão muito certo ou muito errado dificilmente vai encontrar um que ficou pelo meio do caminho ou eles estão bem desde quando foram criados tiveram alguns probleminhas mas hoje estão bem ou eles têm alguma dificuldade que eu diria assim de conseguir realmente entregar um resultado com consistência então eu acredito que o fundo passivo ele tem que ter esse cuidado por isso que o investidor iniciante ele ele tem que ser muito criterioso na escolha então tem que ser muito específica a escolha agora tem um pronto um ponto adicional que eu concluo aqui com relação a isso que a escala né então pode funcionar muito bem para você isoladamente mas não funcionaria muito bem por uma grande quantidade de investidores que queiram comprar cotas de fundos passivos né porque a liquidez é limitada você tem um spread muito grande entre comprador e vendedor então você pode ter uma uma mudança de preços muito brusca em situações como essa tá bom mais uma vez lembra todos vocês de curtirem o vídeo compartilhar com seus amigos e todo esse material disponível aqui embaixo para vocês acessarem tá bom um forte abraço e até a próxima valeu viu